Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Ele é um dos ritmos brasileiros mais famosos do mundo. Ganhou forma e estilo e foi na Praça 11, no Rio de Janeiro, que conquistou o asfalto e entrou na passarela. O primeiro samba gravado em 1917 foi pelo telefone de Ernesto dos Santos, o Donga. O chefe de polícia, pelo telefone, para poder avisar. E na Carioca tem uma boleta para jogar. Foi a música registrada, como tal, na Biblioteca Nacional. Na década de 30, o ritmo ganhou popularidade e conquistou as favelas. Na voz de Cartola, se imortalizou. E até a parte deemos.